A procurar um prefeito no Brasil, nas 5.570 cidades, que vai fazer o que nós estamos fazendo. Porque eu desafiei qual seria o primeiro prefeito neste país a pagar a primeira parcela do 13º. E nós pagamos em abril. Nós fizemos isso porque faz dessa forma quem anda no município, quem consegue trabalhar todos os dias pensando na população. Eu durmo pouco porque acordo tarde, durmo tarde e acordo muito cedo. Acordo muito cedo pensando naquilo que eu posso fazer pelo município. Mas eu tenho o apoio de toda a Câmara Municipal, de 18 vereadores que acreditam que trabalhando juntos nós vamos enaltecer e melhorar o nosso município. E aqui em nome do presidente da Câmara, que foi aqui instruído pelos vereadores a comandar a Câmara Municipal, a pedido do nosso governador Carlos Brandão. Aqui utilizando a progativa do que foi falado pelo nosso secretário de articulação política, Rubens Pereira. Eu tenho certeza absoluta que eles estão me procurando porque acreditam no amor que eu faço pela gestão pública do nosso município. E que nós vamos, nós vamos sim, de uma forma temporária. Não tem como recusar um convite de nosso governador. Porque eu tenho que pensar acima de tudo, não somente em mim, mas numa população que me deu 80% de uma votação jamais alcançada por qualquer gestor público. E numa eleição que não é fácil, uma eleição disputada contra dois deputados. Mas assim fizemos. Política é isso, é opções. E a população definiu. Me dá 80% dos votos. Nesse momento em que o governador me chama, porque ele sabe que lá em cima eu posso trazer muito mais benefícios para a região dos cocais. Eu posso contribuir muito mais com o crescimento da nossa cidade. E eu tenho certeza que nesses dois meses nós vamos entregar à Prefeitura, à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal, mas com um objetivo só. O objetivo de que a gente tenha certeza que nós vamos ter um prefeito no governo do Estado trabalhando e reconhecendo o valor de cada um de vocês. Então o momento sim é de aceitar. O momento sim é de trabalhar. O momento é de contribuir com o desenvolvimento desse município. Como foi dito aqui, assinado mais 30 quilômetros de asfalto para o nosso município. Vamos beneficiar Vila Alegria, Vila Lobão, Volta Redonda, lá Vila São José, lá Lins Castro, Siriema, lá Baixinha, Finaria. Vamos ter tudo. Todos os bairros de Caxias serão beneficiados. O maior programa de asfalto que Caxias está recebendo. Eu tenho que agradecer sim. E é por isso que eu digo a cada um de vocês, todos os dias, nesses últimos 44 dias, todos os dias eu fazia minhas orações pedindo a Deus, pedindo a Deus que me desse essa possibilidade de continuar trabalhando do lado de um grande homem que tem um grande coração, que é o nosso governador Brandão. E aqui eu posso cometer o pecado e poder falar, porque aqui eu sinto falta de duas pessoas aqui, que podia estar nesse palanque, mas às vezes a lei é injusta, porque muitas pessoas podem implantar, mas não tem a possibilidade de colher, porque a lei não permite. A minha filha era secretária de governo do estado do Maranhão, do governo do município de Caxias. Era secretária de governo do município de Caxias. E no mais de ano que passou na setaria, ela pôde implantar projetos, como foi dito pelo governador Mara Sussão, que é o ProUni Municipal, que agora todo, todo aquele que estuda escola pública poderá fazer qualquer faculdade, inclusive medicina, que quem pague é a prefeitura. E vamos pagar para todos os alunos que quiserem, Madeira, aqui não é para um, é para todos que fazem escola pública. Isso é um projeto único em todo o estado do Maranhão. Mas eu me recordo bem de que era colávore o nosso, então vice-governador, Carlos Brandão, e pedia uma obra desse patamar. E hoje, uma obra está sendo entregue. E aqui, o que a nossa secretária pediu, a Amanda Gentil, ela não pode agradecer em público, que a lei não permite. Mas a nossa deputada também, a deputada Daniela, que muito fez por Caxias, que muito trabalhou, que criou as suas emendas, também não pode estar presente. Mas nós temos que citar e enxergar como o nosso governador também não pode estar presente. Mas Caxias é a cidade humana, é uma cidade que sabe reconhecer, é uma cidade que sabe valorizar. E aonde quer que o Brandão esteja, por mais distante fisicamente que ele esteja, mas o coração dele está aqui, e o nosso está do lado dele. E eu queria finalizar minhas palavras, pedindo que, neste momento, no ato humano, no ato de coração, cada um de nós, possamos levantar o braço, como pediu o Mara Assunção, que é esse braço de todos vocês aí. Peço que levam esse braço. Esse braço é para que te possam direcionar e pedir a Deus a saúde de todos os Caxias, de todos os Maranhenses, de todos os Maranhenses.